Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipper Amo E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como configurar o emulador de Playstation 2 Que é o PCS X2 Pra você jogar com o teclado Com o teclado e também com um joystick Então eu tenho aqui um teclado e um joystick pra vocês configurarem Eu vou mostrar como fazer isso aqui nesse vídeo Então primeiro eu vou explicar pra vocês como configurar o teclado Então deixa eu abrir aqui o emulador Tá, está aqui Deixa eu fechar essa janelinha aqui pra pegar desde o zero Primeiro eu vou abrir, tá, essa aqui é a minha versão 1.2.1 Ah, lembrando também que eu vou deixar aí um link na descrição Caso vocês queiram baixar outras versões Eu tenho aqui a versão Deixa eu ver Eu tenho a versão 1.2.1 e a versão 1.4.0, beleza Se vocês quiserem baixar uma versão mais atualizada Vou deixar aqui esta página pra vocês fazerem o download, beleza Então beleza, vamos abrir aqui Vocês vão Aberto aqui a janela do emulador Vocês vão em configuração Tá, vai lá em controles E vai em configurações do plugin Aí vocês vão clicar aqui em pad 1 Tá, que daí no caso a gente vai configurar o controle 1 Se você quiser configurar o controle 2 Tá, no jogo, né Você vai usar esse espaço aqui, ó Como eu não configurei, ele está zerado aqui E no 1, tá Como eu já configurei, ele tem todas essas informações aqui Que me diz onde estão mapeados os botões Só que pra isso eu vou ter que limpar toda essa configuração aqui Pra eu mostrar pra vocês Então eu vou clicar em Clear All Beleza, limpou tudo Tá, é... O que a gente vai fazer agora? Então aqui a gente tem o layout É... Do controle do Playstation 2 Então aqui a gente tem aqui o quadrado, né Que é Square Triângulo A bolinha, que é o Circle Cross, que é o X Tá, Select, Start Por aí vai Então, é... Vamos supor que eu quero configurar o Start no meu teclado Então você vai procurar aqui o Start, tá O Start eu quero configurar ele no Enter O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Start Dei um clique aqui, ó Com o botão esquerdo Agora eu venho e pressiono o Enter aqui no meu teclado Tá, pressionando o Enter no meu teclado Ele já vai aparecer uma informação aqui, ó Quer dizer que Um botão já tá configurado Repare aqui, Start, tá No controle É... No PS2 o Start Tá configurado no controle o Enter Beleza E o Select Vou clicar aqui de novo Eu quero na barra de espaço Então vou clicar aqui, ó Na barra de espaço Lembrando que se você quiser aí É... Dar uma puladinha no vídeo pra Ver como é a configuração No joystick Tá, você pode fazer isso Beleza Agora eu vou configurar o restante aqui Dos botões Daí aqui no... No quadrado Eu vou querer que o quadrado Seja o A Do meu teclado Eu vou querer que o X Seja o Z Eu vou querer que o triângulo Seja o S Eu vou querer que o círculo Seja o X Tá Deixa eu ver mais aqui Daí eu vou querer que o L1 Seja o D E vou querer que o L2 Seja o C Eu vou querer que o meu R1 Seja o F E vou querer que o meu R2 Seja o V Bom, aqui o L3 E o R3 Eu não vou configurar aqui Mas se você quiser configurar Você pode clicar aqui E apertar qualquer tecla Beleza Agora aqui eu tenho O Analog Quer dizer Eu tenho o Digital O Analog Esquerdo E o Analog Direito Bom, eu vou usar aqui O... As setas Para configurar o Digital E o Analógico Esquerdo Aqui tá Ambos Para eu não ter problema Na hora de Emular um jogo Então eu vou clicar aqui Pra cima Pra baixo Esquerda Direita Configurei aqui no meu teclado E também vou configurar aqui Para o Analogico Beleza O mesmo botão Para cima Para baixo Esquerda E direita Beleza Agora eu vou dar aqui Um Aplicar Beleza Já é para estar funcionando Aqui Tá Mas a gente vai testar ainda Com o jogo Tá Só que para isso agora Antes de testar Eu vou configurar Isso aqui também E eu posso usar Esse mesmo campo aqui Para configurar O Joystick também Por exemplo Eu posso jogar No Joystick Aqui Estou lá jogando Ah beleza Enjoelho o Joystick Agora vou jogar no teclado Por exemplo Vou jogar um outro jogo Que fica melhor Jogando no teclado Você pode jogar no teclado Você pode utilizar os dois Pode usar um Depois usar o outro Que vai ficar configurado Para os dois Por isso que é bom Essa configuração aqui Vamos supor que Num jogo você usa o Joystick E no outro jogo Você usa o teclado Por exemplo Você pode Não precisa mexer Na configuração novamente É só você trocar De dispositivo Então agora Eu vou configurar aqui O mesmo processo Vou clicar aqui No Square Por exemplo Para eu configurar O quadrado Aqui Ué Não apareceu Ah tá Lógico que não vai aparecer Porque está desligado O controle aqui Aí não vai aparecer Mesmo Tá Aí agora Eu vou clicar aqui Repare que já apareceu Ali embaixo Ali ó Repare aqui ó É DX Last Gamepad Botão 3 Square Tá Agora o triângulo Tá Vou clicar aqui O triângulo aqui Tá Xinho Vou clicar aqui No X Tá Circle Vou clicar aqui No meu Na minha bolinha Tá Select É aqui Foi lá Start Segundo botão Tá O L1 aqui ó O L2 Esse aqui É um controle Que ele não tem O terceiro botão Aqui para configurar O L3 Então também Vou deixar Agora o R1 Vai ser aqui Tá Eu posso acompanhar Aqui para ver Se ele não vai falhar Na hora de apertar O R2 Aqui ó Beleza Funcionou certinho O R3 Também não vou configurar E aqui eu tenho Os analógicos Tá Que nesse controle Como ele tem Os dois analógicos Ele é bem Fiel aqui Ao controle original Do PS2 Então você pode Configurar também Aqui ó Up Left E eu posso ver Aqui se tá Tá certinho Right E down E down Para baixo Tá aqui ó Agora vou fazer Isso com Isso aqui ó Vamos lá Up Left Puxar ele Para a esquerda Aqui Right E down Beleza Bom É isso aí Então Agora que eu vou fazer Eu vou dar Um aplicar Aqui ó Dei um aplicar Pronto Já tá salvo Aqui Tá E vou dar Um ok Agora que eu vou fazer Agora eu vou carregar O jogo aqui Vou carregar o GTA Para a gente testar Para ver se funcionou Mesmo Então vamos lá Deixa eu desligar Aqui novamente O controle Tá Vou carregar Aqui O GTA Carregar CD DVD Rápido Vamos lá Deixa eu ver Se não tem Nenhum Save State Aqui Já para Carregar Estado É melhor Que fica mais rápido Aqui Deixa eu colocar Meu fone Aqui Para ver Se não está Muito alto O som E atrapalhar Aqui Tá bem alto E por ele Tá gravando Também Ficou bem lento A emulação Mas Bom Consegui cortar Vamos lá Apareça Tchum Apareça Aí É ele ficou lento Porque Como eu estou Meu computador Também é É ruim Então ele ficou lento Mas o que eu vou fazer Vou mostrar aqui Para vocês Que está funcionando Aqui o analógico Ele está funcionando Está se movimentando Ali Deixa eu dar um pulo Aqui para ver Aí Pulou Tá Pegou a bicicleta Ali Tá Vamos dar uma aceleradinha Aqui para ver Está mais lento Está lerdo Mas está funcionando Agora beleza Agora eu vou desligar Aqui o controle Desliguei O que eu vou fazer Agora eu vou testar Pelo teclado Pelo teclado Também está funcionando Repare aí Que Pulando Funcionando certinho Pessoal Bom Deixa eu parar A emulação Aqui Tá Vou parar a emulação Porque ele está Por causa de estar gravando Ele acabou ficando lento Mas é isso aí Então Tá Vocês viram que Deu tudo certo Surgindo alguma dúvida Deixe um comentário Aí Na seção de comentários Vamos deixar o link Para você fazer o download Do emulador Caso você ainda Não tenha Então se você estiver Aqui pela primeira vez Se inscreva no canal Que a gente sempre está Postando dicas E coisas de games Aqui E deixe seu like Se você já é inscrito A gente vai ficando por aqui Até mais E beijo do nego Tchau